Hoje vindo trazendo uma nova casa para vocês aí, tá? Uma casa de aluguel. A casa é essa aqui, ó. Logo à frente, né? Antes de conhecer dentro do imóvel, vamos conhecer aqui a rua, né? Uma rua bem tranquila, um lugar tranquilo. Enquanto vocês vão estar vendo, eu vou estar falando para vocês como é que é a casa, tá? A casa, né? Vamos começar aqui pela garagem. Aqui é uma casa 100% individual, tá bom? É uma casa 100% independente. Acredito que cabem até dois carros aqui. Carros de pequeno porte, claro, né? Vai ficar um pouco apertadinho, mas cabe sim. Vamos conhecer por dentro do imóvel. Uma sala bem bonita. Aqui é a janela, né? A sala da garagem. A sala da garagem. Tchau. Quarto 1 e quarto 2, são dois quartos, tá? Como são muitos parecidos, vocês vão achar que é um quarto só. E aqui é o banheiro. Vamos conhecer o banheiro. Tchau. 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 Tchau.